Brasileiros Heróis da Fé Frei Francisco de Santo Antônio Frei Francisco de Santo Antônio, mais conhecido por Frei Francisco, o Preitinho, porque era de cor preta, nasceu em Pernambuco no ano de 1609 Em sua mocidade foi soldado, tendo defendido a pátria contra a invasão dos holandeses, combatendo sob as ordens do bravo Henrique Dias Chamado por Deus, recolheu-se Francisco ao convento de Nossa Senhora das Neves, em Olinda, onde recebeu o apto e cordão de Irmão Donato Muitos anos viveu este santo homem ao serviço do mesmo convento, pretendendo alcançar a graça de professar como irmão leigo Cansado de suplicar aos seus superiores e vendo frustrado o seu justo intento, partiu para Portugal Aí o apresentaram ao então rei de Portugal, Dom Pedro II, o qual, atendendo aos seus serviços especialmente aos da religião E boas informações de sua vida em estado de Irmão Donato, o remetente para a província ordenando aos padres dele o admitissem à profissão Que veio a fazer no convento de Olinda, a 2 de agosto de 1689, quando já contava os 80 anos de idade Quando se desocupara dos serviços da cozinha a que se entregava voluntariamente desde o tempo de Irmão Donato Retirava-se à igreja, onde passava muitas horas em oração Quando Frei Jaboatão procurava documentos para traçar a biografia do servo de Deus Soube dos religiosos do convento de Olinda ser constante tradição entre eles O que, várias vezes, aconteceu com Frei Francisco durante suas fervorosas orações De contínuo, notava o Irmão Sacristão ao preparar-se o altar-mor da igreja para a primeira missa, da madrugada Que a imagem de Jesus Menino, que se achava nos braços de Nossa Senhora, estava em posição diferente da que devia estar Não podendo compreender como isso acontecia, pôs-se certa noite a espreitar na capela-mor, orando, o virtuoso Frei Francisco Em dado momento, notou o Irmão Sacristão que a imagem do Divino Infante se desprendera milagrosamente dos braços da Santíssima Virgem E fora colocar-se nas mãos do servo de Deus Depois, acariciando com santa ternura por Frei Francisco, lá voltava para os braços da Divina Mãe, o seu bendito filho A 25 de agosto de 1695, contando 86 anos de idade, terminou o Frei Francisco de Santo Antônio, sua existência terrena Com opinião universal da virtude e fama de santidade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada e Sua Mãe Maria Santíssima Louvado seja parents, ajos que aplica-mãe Maria Santíssima